Barba Negra é a personificação do que um pirata real seria no mundo de One Piece. É ardiloso, se movendo pelas sombras. Ele é um oportunista que não tem escrúpulos para conseguir o que ele quer. Ele rouba, ele saqueia, ele sequestra, ele mata seu irmão e ele mata o seu pai para pegar o que ele quer. E se você tem algo que ele busca, seu destino é borrado pela escuridão total. E da maneira mais inesperada de todas, Lau se vê frente a frente contra Barba Negra. E ele tem algo que Titi busca mais do que tudo. Fragmentos para o caminho que leva a última ilha. O que esperar do confronto de Lau vs Barba Negra? Quais segredos podem ser revelados aqui? Quer saber tudo sobre um dos maiores embates dos mares de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. A gente vê que capítulo foi esse, hein? Não esperava que isso fosse acontecer. Mas por que Oda fez isso? Colocar Barba Negra vs Lau. Qual o destino do Lau a partir desse ponto? Será que ele vai morrer? Vai ser forçado a fazer a cirurgia perene? Bom, assiste até o final porque tem umas respostas bem legais nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever. Se já é inscritão da pior geração, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 1063. Então vamos começar aqui a nossa história de capa. Onde temos o Cracker que está congelado no chão e a Brulê que está chorando. Ela nos diz que Pudim foi realmente sequestrada. É legal ver que acertamos aqui o rápido de Pudim pelos piratas do Barba Negra. Mas qual a sacada disso aqui, hein, galera? O Barba Negra vai acabar se arrependendo de ter sequestrado a Pudim. Porque Katakuri e os seus irmãos, em vez de ficarem de fora da guerra final, vão acabar se juntando aos chapéus de palha e uma aliança inesperada. A Okiji é muito forte. Tirou o Cracker para nada, hein, galera? Muito esperto de Tirouro também dividir o rápido de Pudim com a trama do resgate dos irmãos da Germa. Só porque aí ele não precisou criar explicações de onde estavam todos os irmãos poderosos da ilha. Bom, já nosso capítulo começa muito divertido. Luffy, Chopper e Bonnie se empanturram de comida naquela máquina automática de Vegapunk. E eu casquei o bico de Atlas dizendo que eles comem bastante e estão com a barriga protuberante. A qual o Jim B responde que a dele sempre foi daquele jeito. Não só isso, eles trocam de roupa com uma máquina também especial do Dr. Vegapunk. Luffy, Chopper e Bonnie usam roupas futuristas e Jim B usa roupas havaianas. Jim B foi a melhor adição aos chapéus de palha, especialmente com sua nova roupa havaiana. Ele realmente tem essa vibe de um paizão solteiro levando seus três filhos de férias. Já a Atlas tem que voltar ao trabalho dela que é bem. O seu trabalho é socar as projeções da ilha genial. Destaque aqui galera, para os outros robôs que aparecem. Cada um com uma espécie de profissão ligadas a eles. Língua, história. Eles são assistentes de laboratório, mas dá para ver que o Vegapunk criou algo específico para cada área que ele estuda. Luffy então acaba notando Kuma se aproximando. Um robô policial uniformizado que os ataca por roubarem comida e roupas. E o Luffy está prestes a revidar contra esse pacifista, mas Bonnie o impede. Ela diz que Kuma é seu verdadeiro pai, sua única família. Podemos então ver uma imagem de Kuma bem mais jovem e segurando Bonnie quando ela ainda era uma criança. Vindo a dor da Bonnie nesse capítulo, com a revelação de vínculo do seu pai sendo recontextualizado com as aparições de Kuma. E a jornada de Bonnie até agora não tem como. Bate uma tristeza. Ver o Kuma em estados tão horríveis e agora ver ele sorrindo, segurando sua filha é bem pesado. E é interessante galera que a Bonnie foi uma das poucas supernovas que nunca vimos lutando contra os pacifistas. Lá em Shaboud faz total sentido agora. E é uma loucura que Oda esperou mais de 10 anos para poder revelar isso. Também faz sentido porque ela estava chorando enquanto assistia a guerra de Maren Ford. Não era por esse. Ela estava vendo todos aqueles pacifistas e isso deve ter sido bem traumatizante. Porém queria adicionar mais uma acabada aqui em Jerry Bonnie. Eu começo a pensar que a idade real de Bonnie não é 24 anos. Eu acho que ela ao contrário do que muitos imaginavam de ser muito mais velha. Acaba na verdade sendo o completo oposto. Eu acho que a Bonnie pode realmente ser muito mais jovem. E apenas comeu a fruta que lhe permite estar em sua idade atual para encontrar o seu pai no mar. Em um SBS onde Oda revelou a idade dos supernovas. Bonnie foi a única com observação da sua idade ser aparente por conta da sua fruta. E minhas suspeitas aqui de Bonnie ser mais nova vem da sua trajetória em toda a história. Chorando em Maren Ford, chorando na Reverie e novamente chorando nesta ilha. E ainda mais no japonês original quando ela se dirige ao Kuma. Ela usa a palavra para papai ao invés de apenas pai. Quase como uma criança. Então a nossa princesa do arco pode acabar sendo mais nova do que imaginávamos. Mas vamos a parte mais chocante desse capítulo. Algo que ninguém esperava. Uma verdadeira subversão de expectativas. Quando vemos que o Barba Negra está emboscando o Lau bem no meio do mar. Usando sua fruta do terremoto. Tete está sacudindo o Polartangue que não aguenta muito mais a pressão. E precisa emergir para a superfície. Barba Negra é um personagem e tanto. Matando seu companheiro de tripulação, Sati. Que era quase seu irmão. Para roubar uma fruta do diabo. Matando seu próprio pai, Barba Branca. Para roubar sua Akuma no Mi. Seu território, sua posição. Atacando Amazon Lily. Para roubar mais uma Akuma no Mi da Imperatriz Pirata. Sequestrando o marinheiro que lhe fez um favor no incidente do Porto Rochoso. Sequestrando o Pudim. E tentando roubar agora os Road Poleglyphs de Lau. Para chegar a última ilha. Barba Negra realmente é a pessoa dentro da série que mais reflete como um pirata do mundo real deveria ser. Ou pelo menos como os piratas do mundo de One Piece em si poderiam ter sido durante a era anterior. E se você se perguntar também como o Barba Negra chegou aqui após Amazon Lily. Toda a situação de boa Hancock aconteceu há duas semanas antes dessa linha do tempo atual. E o Barba Negra traz consigo Jesus Birdes, Van Algur e Doc Ki. Além do Stronger. Todos eles tem novos poderes de Akuma no Mi. E isso pode até comprovar que Lafitte era quem estava com a Okji lá em Holy Cake. Não só isso galera. Para nossa surpresa Lau é uma mulher. E a sua tripulação também começa a se transformar quando se infecta com uma doença. Felizmente Lau aprendeu bastante na luta contra os Yonkous. E como isso que afetou ele e sua tripulação era o poder de uma Akuma no Mi. Com Haki suficiente. Poderes de Akuma no Mi podem ser quebrados. Anulando então essa doença que foi colocada nele por Doc Ki. E quanto a Bepo e os outros eles continuam sendo mulheres até que alguém descubra uma cura? Não. Porque o Lau ele quebrou essa doença. Então o anticorpo vai se espalhar de Lau para toda a sua tripulação para curá-los. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas Akumas no Mi dos Piratas do Barba Negra. Jesus Birdes tem a Hikihik no Mi. A fruta da força. Isso é legal porque eu nunca achei que veria o conceito de força se tornando uma paramécia. Vale notar que não é a mesma fruta do Uroji. Porque o Monge Louco transforma dano que ele recebe em força. Com o Birdes ele parece que pode aumentar isso sem qualquer tipo de limite. Visto que ele literalmente levantou uma montanha sem tremer um centímetro. Aliás o que aconteceu aí com o rosto, com a cabeça de Birdes. É como se metade da sua cabeça tivesse sido destruído. Substituído por aprimoramentos cibernéticos. Bom, mas isto foi devido a sua luta contra o Sabo lá em Dressrosa. E não no ataque à Ilha dos Revolucionários. Porque se você for no capítulo 803 agora. Quando ele vai revelar que se infiltrou e estava na Ilha dos Revolucionários. Ele disse ao Shiryu que estava à beira da morte. E temos então esse zoom que mostrou apenas uma parte do seu rosto. Ou seja, o Sabo sim detonou com o Diz dos Birds. Já o Doc Ki tem a Shiku Shikunomi que ele pode infectar pessoas com as mais variadas doenças. Shiku é a palavra japonesa para doente. É interessante ele usar a mudança de gênero forçada como uma doença. Que é uma doença que pode causar ali desorientação quando infecta alguém. As possibilidades dessa fruta são insanas. É só ver as doenças do Queen lá em Wano como Ice One. Só que as do Doc Ki parece que não tem remédio para ser fabricado. Por ser um poder de uma fruta e gerar essas doenças malucas. Somente com Haki para se criar anticorpos. Já Van Algur tem uma bem problemática. O Apu Apu no Mi onde ele pode teletransportar pessoas. O Apu é a palavra japonesa para Urdiduro. Que eu achei bem legal isso aqui. Porque Urdiduro é um conjunto de fios reunidos paralelamente para ter ar. Para se fazer uma trama. E no sentido figurado, Urdidura são planos ardilosos. Tramados contra alguém. Uma intriga, uma maquinação. Van Algur com a habilidade de teletransporte. É muito perigoso. Porque ele é um atirador de elite. E ele agora pode essencialmente continuar. Se teletransportando a longas distâncias dos seus inimigos. E continuar a atacá-los de longe. Se eles tentarem se aproximar. Ou se eles tentarem se esconder. Ele pode se teletransportar até para obter qualquer ponto de vista. Para conseguir derrubá-los. Também anula a maior fraqueza entre uma luta de atiradores. Que se você errar o primeiro tiro. Sua posição vai ser conhecida pelo seu inimigo. E com a fruta do teletransporte. Ele pode mudar de posição facilmente. Sem ser visto. O Sope, se lutar contra ele. Vai ter problemas nessa luta. Já Stronger. O cavalo do Doc Ki. Também recebeu uma fruta. Uma zoa mítica do Pegasus. É hilário que a sua forma zoando. Seja basicamente. Asas. Já que ele já era um cavalo. Genial. Algo sobre a simplicidade. Dessas novas frutas para a Messia. Me traz de volta ao início. Da série de One Piece. Meio que me faz pensar. Há quanto tempo Oda já planejou. Que os piratas do Barba Negra. Conseguissem esses frutos exatos. Algur, Burgess e Doc Ki. Estão na história há mais de 20 anos. E eu sinto que Oda definitivamente. Já tinha esses conceitos e poderes em mente. Para eles no passado. É incrível também. O quanto o poder através da fruta do diabo. Os piratas do Barba Negra. Conseguiram acumular agora. E o melhor de tudo. É o Lau falando. Que eles estão com poderes insanos. Bom. A fruta do Lau. Basicamente. Tem todas essas três habilidades. Da tripulação do Barba Negra. Porque o Lau pode. Levantar as coisas enormes. Como montanhas. Dentro do seu Ru. Ele pode desorientar as pessoas. Com a troca de gênero forçada. Trocando suas almas. E seus corpos. E finalmente. Ele pode se teletransportar. Com qualquer objeto também. É muito cara de pau. Desse Lau falar que eles estão com poderes insanos. Mas bem. O Lau ele escapa para uma ilha bem próxima. E o Van Algur teletransportou o Birdies. Primeiro que levantou uma enorme montanha. E jogou em direção ao Lau. Que é parada por seu Rune. O Doc Ki. Chega montado em Stronger. Que está voando. E o Barba Negra. Está em cima de ambos. Eu amo a total falta de consideração. Que o Barba Negra tem. Ao sentar não no Stronger. Mas no Doc Ki. Em cima do Stronger. O Barba Negra. Então surge na frente do Lau. Titch. Estava se perguntando. Qual dos três capitães. Que deixaram o país do ano. Cruzaria com ele primeiro. E nessa página final. O Barba Negra. E o Lau. Estão prontos para lutar. O vencedor. Leva as cópias. Dos Road Sponeglyphs. Que cada um deles conseguiu. E o Lau. Eu realmente. Não esperava esse duelo aqui. E por isso. Eu adoro One Piece. É imprevisível. Uma coisa. É fato. Lau. Não vai morrer aqui. Galera. E já que o Barba Negra. Também não pode ser derrotado ainda. Eu posso pensar em duas. Coisas bem possíveis. Dois propósitos grandes. Para essa luta. A primeira. É que Lau. Como médico. Pode revelar um grande segredo. Do Barba Negra. Como funciona. O seu corpo estranho. E o outro ponto da trama. É que talvez Lau. Seja derrotado. Sequestrado. E todos os envolvidos. Do incidente. Do Porto Rochoso. Possam se reunir. Em Ratinozu. Eu acho bem conveniente. Também. Ter o Lau. Lutando contra o Barba Negra. Agora. Para que possamos aprender. Por que a anatomia do Tite. É especial. E assim como temos. O Chapéu de Palha. Também aprendendo sobre as Akumas do Mi. Com o Vegapunk. Nesse ponto. Eu não acho que o Lau. Vai morrer. Provavelmente. O Barba Negra. Vai tentar sim. Sequestrá-lo. Ele poderia forçá-lo. Fazer a cirurgia perene. Talvez. Bom. Ah. Toda essa trama. Do Lau. Descobrir a vontade. Dos D. Lá na última ilha. Ele é um personagem. Muito popular. Também. Então. De jeito nenhum. O Oda. Mataria o Lau. Pelo menos nesse ponto. Além do que. O Barba Negra. Parecia mais interessado. Dos Road Poneglyphs. Do que na fruta. Do Lau. Eu estou bem ansioso. Para ver como esse confronto. Vai se desenrolar. E é isso meus amigos. Eu realmente acho que o Lau. Lutando contra o Barba Negra. É para descobrir sobre o mistério. Do seu corpo estranho. Para dar uma dica. Dos mistérios. Dos segredos. Que envolvem. Titi. Eu acho que o Lau. Vai acabar sendo derrotado. E vamos ter essa reunião. De todos aqueles que participaram. Do incidente. Do Porto Rochoso. O Kobe. O Barba Negra. E o próprio Lau. Quem sabe o Lau. Revele mais informações. Sobre a Sword. Sobre o seu passado. Tem algumas coisas no ar. O que você achou das frutas. Dos piratas do Barba Negra. Eu achei bem legal. Porque são paramécias. São frutas de concepção simples. E remete bastante. Ao início da série. Eu achei bem overpower. Agora estou ansioso. Para ver como vai ficar essas lutas. Se acontecer mesmo. Barba Negra. Versus o Chapéu de Palha. É isso. Faz o seu review. Deixa aqui nos comentários. Também. Se você gostou desse vídeo. Manda para os seus amigos. E não esquece de deixar aquele like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.